Segundo o CEE, Centro de Integração Empresa e Escola, o número de jovens contratados pelas empresas cresceu em Taubaté. Mais oportunidades estão surgindo para quem deseja entrar no mercado de trabalho como jovem aprendiz. Veja. Exatamente. E quem vai dar mais informações para a gente dessa boa notícia é a Mônica, que é supervisora do CEE aqui de Taubaté. Mônica, conta para a gente, de quanto foi o aumento nesse número de contratações de jovem aprendiz? Bom dia. Do ano passado para esse ano, nós tivemos um aumento de uma média de 5% no número de contratação. E o que colaborou para que as empresas contratassem mais jovens? Inicialmente, quando uma empresa contrata um aprendiz, ela ganha a possibilidade de conhecer o programa, de conhecer esse jovem, de entender como é que funciona. E ela vai gostando automaticamente, porque esse jovem vai desenvolvendo uma atividade que é um diferencial dentro dela. Então, tem esse gostar do programa que acontece. Além disso, o CEE também aumentou a força de atendimento. Hoje, nós somos um número maior de pessoas indo em busca de oportunidades para os nossos jovens. Então, com esse aumento, automaticamente nós conseguimos atingir um número maior de empresas e um número maior de vagas conseguimos trazer para os jovens que são cadastrados conosco. Mônica, essas oportunidades podem ajudar no desenvolvimento do jovem dentro do mercado de trabalho? Sem dúvida nenhuma. Dentro de um programa de aprendizagem, o jovem é desenvolvido em vários aspectos. Ele ingressa, por exemplo, no mundo do trabalho, que ele vai ter noções sobre postura profissional, comunicação, relacionamento interpessoal, cumprir a questão do horário, uso do uniforme. Então, são todas as questões que nós vamos trabalhando com esse jovem ao longo do programa de aprendizagem. E, claro, isso faz toda uma diferença para a permanência dele no mercado, através de uma efetivação, ou mesmo para que ele venha buscar uma outra oportunidade, mas melhor preparado, com o desenvolvimento já finalizado dentro do programa. E o jovem que estiver em busca de uma oportunidade como essa, como ele pode entrar em contato com vocês? O que ele precisa fazer? O jovem que tiver interesse em participar do programa, ele pode fazer o seu cadastro via portal. Nosso site é www.ciee.org.br. Não tem custo nenhum, ele faz isso da casa dele. É muito importante o jovem manter o cadastro dele atualizado, endereço, CEP, telefone, e-mail. São informações que fazem com que nós consigamos localizar esse candidato para oferecer uma vaga de estágio ou de aprendizagem para ele. Então, esse é o primeiro ponto, ele manter o cadastro dele atualizado. Para o cadastro, ele geralmente vai precisar de CPF, RG e carteira de trabalho. Se tiver alguma dúvida, o CIE aqui em Taubaté fica na doutor Pedro Costa, número 330. Funciona das 8h às 17h, ele pode vir para esclarecer o que ele precisar. Mas via portal, ele consegue fazer muita coisa. Em Lorena, nós também temos um posto de atendimento que fica dentro da Faculdade Unissal, que é na Rodombosco. Também facilita para que o jovem lá do Vale Histórico também consiga ter algum acesso. Mantém-se a questão do portal, mas ele também tem uma base próxima para que ele possa se deslocar e esclarecer alguma dúvida. Muito obrigada, Mônica. E olha só, essas vagas podem ser uma oportunidade para o jovem que se desenvolver dentro da empresa, seja contratado e vir um funcionário fixo da empresa. Segue o repórter setorial. Tchau. Tchau.